Dal Citz, eu gostaria muito de constituir uma família, como a família de Jesus. Eu queria casar e ter filhos, mas infelizmente ainda não encontrei ninguém. Eu tenho preocupações pela minha idade, pois já tenho 35 anos. Eu quero valorizar a família, mas não consigo constituir a minha. Eu não consigo entender o que Deus quer de mim, ou se sou eu que ando por caminhos errados. Meu nome é Cristiane, sou de São Paulo. Tchau, tchau.